Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Corre logo, corre! Eu metei o pé dizendo assim, velho Caralho, que bicho doido da porra, velho Opa, você tá bem? Opa Ah, isso aqui é NPC ou é alguém, tá ligado? Acho que eu vou levar lá, tá ligado? Opa O que é isso aí, rapaz? Tô pegando o cidadão caído aqui O que foi, homem? Oxi Me solta Me solta aí, caralho Que isso que esse cara tá me atendo louco, tio Mano, eu vou dar uma acordada nesse cara, velho Vou entregar você aí pra polícia Arrombado, eu vou te pegar, velho Você tá matando o cara, rapaz Eu vou te entregar pra polícia Eu vou te entregar pra polícia Me solta Me solta Me solta Você tá matando o cara, rapaz Eu vi você matando o cara Me solta Me solta Isso aí, isso aí Ai, ai Eu roubei o cavalo de alguém, mano Peguei o cavalo dele também, mas por causa do caralho Ele pegou meu burro Eu peguei o cavalo dele Eu peguei o cavalo dele, pegou meu burro Eu vou correndo aqui, tio É pra caralho, tio Vai me pegar não, esse cavalo sai mais rápido Vambora, vambora cavalo, vambora O burrinho vai cansar, o burrinho vai cansar O burrinho vai cansar Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Meu CANO Do CELO Ai, ai Ai, ai, ai Me solta Eu não roubei nada não, ele ta caído! Ele ta caído! Eu não tava não, ele ta caído! Ele ta caído! Seu safado! Seu safado! Seu safado! Vem aqui seu safado! Ele ta caído! Eu não fiz nada não! Seu cavalo ta vendo que você ta errado! Tomou outra coiçada! Agora ta ca... Ele desmaiou! Ele desmaiou! Nossa senhora! Meu cavalo dele matou ele! E agora? Agora eu to na minha cabeça, eu te ajudo! O que que é isso? Seu safado! 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 Que que é isso cara? O cara tava caído agora mano! Seu safado! Meu Deus! Seu safado! O senhor ta errado! Ta errado homem! Eu só to vendo ali! Seu safado! Eu não tava não homem! Ele já tava assim já! Seu safado! Ai! Vai! 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 Porra! Esse cara não vai parar de vir atrás de mim não tio! Cara do carai! Onde que saiu essa porra mano! Vai! 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 Meu Deus! Sai! O cara não tinha desmaiado essa mula! Ai! Que que é isso! Cavalo doido! Me deixando doido! Ai! Que que é isso mano! Olha ele ali! 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 Ele ali ó! Ah não! Não vem atrás de mim não! Ah não mano! De novo não mano! Esse cara velho! Ah! Qual é mano! Ah não velho! Vamos passar daqui vai! Vai! Vai burro! Vai burro! Vai burro! Ah! Olha lá mano! O cara tá vindo porra! Aí é osso mano! Ah! Que isso mano! Vai ter guerra de corda tio! Guerra de corda! Guerra de corda tio! Oh rapaz! É safado! Vem! 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 Ai seu trouxa! Puta! Meu bicho cansou! Vem arrombado! Vem! Vem! Você quer pegar eu né? Sai! Sai! Não vai pegar ou não tio Vai cavar Sai Que isso mano Que que é homem Valeu vata Que que foi Que que foi que você ta querendo comigo Que que Eu não fiz nada homem Ai sai cara Ai sai Tem que entrar aqui no meio das coisas Sai Corre assim Corre assim que não pega não Aqui não pega não Aqui não pega não Correndo Correndo Corre Entrar na casinha Calma Calma Caralho Porra velho Ele pegou minha zebra mano O que que vai fazer Esse cara não sai daqui velho Calma calma Quer subiar porra Puta que pariu Ele tava ali mano Meu Deus Corre 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 Cansa mano Oh tem um perdido hein Ah Ele ficou procurando lá embaixo Vou ter que dar um perdido nessa floresta aqui Tá ligado Nossa o gordinho tá cansando O gordinho tá cansando Nossa vou morrer Tem que correr com a corda da mão Ele tá indo reto Ele tá indo reto Ele tá indo reto Ele tá indo reto Olha lá Ele tá indo reto Olha lá O bom de ser anão É que ele foi reto Ele foi reto mano Ele foi retão Tá ligado tio Aí ó Por isso que é bom ser anão carai O cara foi retão tio Calma Não Eu tô recuperando energia Não posso correr tá ligado Só tô naquele pique Só tô no pique Bom Vocês viram aí O cara ficou doido atrás de mim Aquela desgrama é doida velho Aí é o seguinte Esse aqui é o personagem Belo Redondo Tá ligado Olha o nome dele Belo Redondo Ele é baixinho Gordinho tá ligado Careca E aqui nós temos a nossa zebra mula Tá ligado O nome dela é mula A gente pode alimentar A gente pode tá ligado Levar ela pra algum lugar Ela fica rinchando toda hora Tá ligado Essa zebra mano É o seguinte O que que eu vou mostrar pra vocês de início Eu quero mostrar uma coisa interessante Que tem aqui no servidor Que a gente vai lá agora Que é o Como é que é o sistema É um sistema que você compra os animais E você pode criar o animal Tipo você pode comprar um cavalo Um cachorro tá ligado E treinar esse cachorro Mas Mas eu ainda também posso comprar galinha Ovelha Vaca Pra poder pastar com ela Tipo assim A gente alimenta ela Até ela ficar com Um certo tamanho Uma certa pelagem Ou um certo tanto de leite já no corpo E vender esses animais Pra poder ganhar dinheiro também mano Eu vou levar Vou mostrar pra vocês o local certinho Onde que é Eu vou perguntar o senhor Eu tava procurando um local aqui Pra comprar um cavalo Um cavalo Um cachorro ali pra cima Rapaz É lá em Strawberry Strawberry Aqui em cima vende o que? A galinha Essas coisas? Isso Ah sim Lá em Strawberry você compra cachorro Um prazer aí ó Belo redondo Qual o nome de vossa majestade aí? É Frank Hopkins Frank Hopkins É Uma boa tarde pro senhor aí Bom trabalho Pra você também Bela mula aí Muito obrigado pela zebra Porra mula É zebra moleque trouxa Olha de mula cara Todo mundo fala que isso aqui é uma mula Pra mim isso aqui é uma zebra cara Zebra é zebra tio Vambora aqui Ó é aqui em cima aqui que compra ó Ó o cara aqui já treinando ó Olha que doido véi Opa Bela belos animais a senhora tem Obrigada só Nossa olha que doido Eu preciso uma pergunta pra você Vamos fazer moça Vamos fazer Você mesmo que comprou essa zebra aí? Sim Foi eu Ah tá certo Por que moça? O que aconteceu? Esse tempo atrás eu vi Não vi um sujeito que tava querendo vender uma zebra igual essa aí Ah sim E eu tô treinando um burrinho pra me vender também Mas eu não sei se o povo vai querer o burrinho sabe? Ha ha É difícil A zebra aqui reclama muito Eu não sei se é por causa do meu peso É Ela tá chorando Ela faz bastante barulho mesmo Rapaz olha isso aqui guys Ela comprou esse monte de animal Você compra uma cachorra É numa cidade aqui perto rapaz Sim Só sabe mais ou menos o preço desses animais Olha o mais baratinho é esse aí O guaipequinho que eu tô lhe dando aí É 20 dólares Ah Assim Se você quiser ingressar nessa carreira aí de criar animais Sim Até dar dinheiro Mas você tem que investir bastante Entendi Entendi Você tem que por exemplo assim Eu comprei esse rebanho aí que você tá vendo que é assim Eu não vou falar meu nome pra ela não Foi né assim Mário Ah Eu paguei 350 nisso 350? No 5 Eu vou ali Muito obrigado moço Muito obrigado Bom trabalho aí Obrigado Vamos ali Vamos ali Caralho mano Aí ó Aqui é um localzinho ó Que a pessoa pode comprar os animais Olha ali os toros mano brigando ali dentro Caralho doido O tamanho daquele cara tio Como é que eu fico daquele jeito velho Vamos Vamos Oh 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 Olha que massa velho Olha que massa velho Olha o tamanho dos toros cara Vai ficar daquele gigantão lá ó Olha que massa cara E o cachorro Ele que faz os animais ficarem certinho Ó oh 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 Esses aqui estão ficando para trás O cachorro que deixa ele certinho ó Olha lá ó O cachorro que vai dando a ordem Para onde que os animais tem que ir ó Caralho que doido velho Porra a gente tem que pegar muito dinheiro para fazer isso ainda guys eu não tenho dinheiro não Bebê vem aqui ó Comprar Ó da pra comprar galinha Galo Peru Coelho Cabras Porcos ovelhas Vacas e touro Então dá pra comprar tipo esse aqui, eu quero comprar galinha É 15 conto, mano Cada galinha, tia, aí eu vou ganhar pelo menos uns 25 Depois pra vender Nossa, mano, isso aqui é maneiro, hein Eu acho que eu vou fazer isso aqui, mas só que a gente precisa Pegar dinheiro antes, cara O cachorro mais barato, a gente primeiro tem que pegar um cachorro Que é 15 doll também Tá, foi o que é mais barato E aí, vambora, vambora, vamos fazer dinheiro por aí Vamos fazer dinheiro por aí A mulher tá aí, ó, botando os bichos dela ali pra correr E pra ganhar dinheiro O que a gente só tem aqui, ó Nós só temos só corda reforçada e uma faca E alguma comidinha pra gente poder comer E ali eu já tô vendo a primeira vítima Olha a primeira vítima ali esperando nós Aquele cara vai querer pegar a nossa vítima, hein Ó, tem um cara na direita Ué, aquele ali é o cavalo dele? Ué, ué, é o cavalo dele, irmão Ele botou pra fugir o outro Ué, que isso, homem Caiu aí, homem, o cavalo Deixa eu ver se pode pegar pra você Pegar pra você, pegar pra você, ô caramba Eu vou pegar pra mim, tio O cavalo correndo Qual era esse aqui, qual era esse aqui Vai, 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 vai Vai, vai, mula Calma, calma Calma, calma Vem Calma, calma Devagar, 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 devagar Isso Isso Bora Opa Mó desocício aqui, ó Mó desocício Opa Calma, calma Calma, calma O servidor vai iniciar daqui a pouco Calma Aê Conseguimos pegar a nossa primeira vítima aqui A gente precisa de dinheiro, velho Não tem o que fazer, mano Deixa eu fazer o seguinte Mandar esse Qual que eu vou fazer? Eu vou ter que levar meu cavalo junto com esse, né Só me seguir, velho É Bora Vem Bora que a gente tem que vender, vem Aê, garotão Vem vindo, vem vindo Caralho, mano Ó, vai ser difícil, hein, mano Pra quem viu as lives aí A gente vai ter que começar de novo, tá ligado? É a série nova Então a gente vai O objetivo primeiro É pegar o dinheiro pra comprar Eu tava querendo comprar uma casa Mas acho que é muito caro, tá ligado? O objetivo primeiro é pra gente comprar um cachorro Tendo um cachorro Depois a gente vai treinando ele, entendeu? Ver como é que é o sistema do cachorro Treinando ele A gente tenta pegar uma casa Ou começar com os animais Eu acho que é melhor ter uma casa, né? O objetivo certo é comprar uma casa Se for uma série Porque todo mundo tem que ter uma casa Então eu vou ver como é que é o sistema de casa aqui E achar alguma coisa e comprar Opa Ô, bicho doido, caramba Quase me atropela Calma, cavalo Calma, é pra aí não É pra cá Aqui, ó Vamos aqui, vamos aqui Tem que levar Pô, que isso, cara Vai, cavalo Desgrama Entra aqui, ó Aqui, aqui Isso Vamos vender o cavalinho aqui Eu acho que o cavalo não tá dando muito dinheiro Eu acho que eu vou começar a caçar Vai, irmão Vende isso aí Vai, sou trouxa do caralho Opa Vamos ver com o dinheiro que vai dar esse cavalinho Dois dol, dois dol Tá bom, dois dol é melhor do que nada Cadê meu cavalo, tio? Ah, tá ali, tá ali fora Tá ali fora, tá ali fora Vambora, vambora Vamos caçar Que isso? Você vai querer me dar coice, desgramado? Oi? Que isso? Tá ficando doido? Calma 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 Você tá agitado Calma, calma Você vai me dar um coice? Sai Não vai me tomar um coice não, tio Calma Calma aí, cara Ô, bicho doido, mano Calma Aí, calma Calma Isso, calma Tranquilinho Tranquilinho Você acalmou Você acalmou, hein Vamos caçar Vamos caçar Tô todo sujo já de barro Olha que desgrama Todo sujo, cara Meu Deus, velho Tem que achar esse animal aqui, mano Tá por aqui nessa região aqui, ó Ó, ó, ó Aqui, aqui, ó A gente farejar isso aqui, ó Pra chegar em algum lugar, hein Ué, 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 ué Ó, ó Um cheiro Ih, cara Que desgrama é essa aqui, tio Oxi Bora, bora Não é que não, mano Pelo dia a gente não consegue vender, não A gente é preso Ali na frente, burrinho Corre Agora só correr, hein Agora corre Olha ele lá na frente, lá Eu quero esse aqui, ó Corre, corre Meu Deus Esse bicho vai cansar, mano Ele vai cansar Vai, 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 vai Fica Fica, vem 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 cá Que você vai me dar muito dinheiro Muito dinheiro Vem 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 Vai, vai, vai Marte Ué, o que que tá dando, tio Ué, irmão Aí, meteu louco Aí, meteu louco Vai, burrinho Vai, burrinho Vai, burrinho Vai, atrás dele Vai, vai Pode reclamar, velho Pô, esse amudo Só reclama, cara Olha isso Vambora, vambora 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 Mano, pelagem 1 Cadê o meu bicho começou a correr, mano Volta aqui, desgrama Olha lá, mano Às vezes é difícil Me pegar uma mula, hein, mano Cadê a minha mula? É ele lá em cima Tá diferente Aí, é ele mesmo Vem cá, vem cá, vem cá O que que tá acontecendo com você, mula O nome dele é mula, tá Eu botei o nome de mula Sendo que ele é uma zebra Mas me falaram que ele realmente é uma mula Então eu não entendia nada Às vezes eu Bora, vambora Vamos ver quanto dinheiro vai dar isso aqui O cavalo deu 2 dólares Eu acho que esse aqui vai dar pelo menos uns 14 ou 15, mano Vamos ver aqui Caralho, antigamente eu dava uma flechada naquele ali de cima Ele já era Já levava pra ganhar mais dinheiro, velho Só reclama, bicho Ó a moça ali, ó A moça ali, ó Cuidando do rebanho dela, ó É a moça, né Aquela, ó lá Olha lá o tamanho que tá, bicho Parece um Parece uma linguiça, cara Olha isso, tamanhozão Caralho, que top, mano Top isso aí, velho Chegando aqui, ó Vamos fazer, ó Pra quem nunca viu a live Ou tá aqui pela primeira vez Como é que é o sistema aqui Deixa eu pegar aqui a cordinha Pra ele vir comigo aqui Vem, burrinho, vem O negócio é o seguinte, ó É, você chega aqui nesse carinha aqui Calma aí que eu tô olhando pra frente aqui, né Aqui, ó Você chega nesse cara aqui, ó O que que você faz? Você pode simplesmente vender, tá ligado? Você pode simplesmente vender o animal Ou você faz o seguinte Você tira ele, tá ligado, ó Você tem que ter uma faca Você vai fazer isso aqui, ó Você vai jogar ele aqui, ó Dropar aqui Vamos jogar ele aqui Vamos arrancar a pele dele, ó Tem que arrancar a pele dele E vender a pele dele sozinho, tá ligado? Vende sozinho a pele dele Aí vamos tirar aqui, ó Que essa pele aqui é feita pra poder fazer a roupa, tá ligado? Olha essa roupa Meu Deus Vocês tem que ver a primeira live Pra poder entender, entendeu? Ver a live de... Que iniciou a série Mano, esse... Esse a zebra tá metendo louco, véi Só reclama Acho que eu tenho que... Ela tem que comer Acho que eu não alimentei ela nenhuma vez Ó, ganhamos 33 centavos Agora vamos ver quanto que é essa carne aqui Aí, vamos botar aqui nas costas O detalhe desse jogo é que vocês vão ver Olha a minha... Minha pele Tá cheio de coisa, ó Por causa da... Que eu tirei a pele dele Agora tá escorrendo em mim, ó Vamos ver quanto que vai dar? Dois e vinte e sete Eu tô falando Para de resmungar, desgrama Vem pra cá logo Quem poderá me ajudar com esse animal que não me obedece? Quem será esse homem? Meu Deus Ah, pode Opa Opa, senhor O senhor é treinador de cavalo? Ô, homem, não sou não, senhor Ah, o senhor é... Será que esse treinador de cavalo treina mula? Ou zebra? Rapaz, eu acho que ele consegue, senhor Ah, não para de reclamar, ó Não para não, ó Acho que ele só vai cobrar mais caro, viu, homem? Que isso? Por que vai cobrar mais caro, mano? Rapaz, porque esse bicho é diferente demais É, mas ele não para de reclamar Não sei o que tá acontecendo com ele, ó Não sei se é carrapato Ele tá com fome, não, senhor? Será? Eu acho que deve estar Que o alimento ainda tem uns 4 dias Tem que dar um fenozinho com o bichinho aí, rapaz É, acho que eu vou dar um feno pra ele aqui, deixa eu ver Uma cenourazinha aí Come! Ele não quer comer, não É porque ele é enjoado, então, bicho É, eu tô falando, tô falando que ele é meio doido É um prazer aí, ó Belo Redondo, fala o nome do senhor Prazer, senhor Belo Redondo O nome é Gutenberg Gutenberg Vamos ver, vamos ver, hein? Come aí, garotão Aê! Vamos ver se ele para agora, né? Muito obrigado, moço Claro Um trouxa Olha o tamanho da menininha, véi Eita, desgrama Bom, tá de noite, mas eu queria mostrar nesse vídeo um pouquinho da cidade aqui que eu tô Eu tô na cidade de Valentini, tá ligado? Então aqui, pra quem tá na primeira vez aqui, é bom, né? Nisso de série, então mostrar tudo, ó Essa aqui é a loja geral Essa loja geral, a gente pode chegar nesse estilo aí, tá ligado? Mas tá tranquilo, não tá por aí Aqui vende coisa, tipo milho Vende cantil pra você botar água quando você for viajar, tá ligado? Mais longe Aqui tem as comidas, tem um pombo correio pra mandar mensagem pra outra pessoa O pombo vai até o local do cara Tem aqui o saco vazio, tem outras coisas Machada pra pegar madeira Várias coisas aqui Essa aqui é a loja geral da cidade de Valentini Aqui é o saloon Aqui é o saloon O que é o saloon? Saloon é o local onde os caras vendem pra beber Vende também umas coisas legais, tá ligado? Opa! Dá pra jogar aqui, ó Contra uns caras Mas aqui eu tô vendo que tem um monte de cara emburraçado comigo, véi Todo mundo olhando pra mim, deixa quieto Aqui é o banco Aqui é onde você deposita a grana Que eu vou fazer exatamente isso agora, ó Vamos ver quanto dinheiro que a gente tem É 5 dólares e 55 Então eu vou vir aqui, ó Eu venho e deposito 5 dólares, ó Vou depositar só 5 dólares E já estamos com 7 Metade do preço do cavalo, tá ligado? Aqui desse lado aqui, ó O que é isso aqui? Ah, isso aqui é a loja de armas, ó Eita, cara Estão borrindo um cara ali, tio Aqui é a loja de armas Não, a loja de armas é aqui, ó Eita, o que aconteceu com esse homem? O homem tá todo sujo Larga, larga Ih, ih Ó, porradeira, porradeira Eita, carai Ó, começou a música de faroeste e o cara caiu Ó, aqui vende faca, vende arma É... Vende a corda, vende machadinho, cutelo, tá ligado? Vende as munição Então aqui é a loja de armas Ali na frente é o hospital, ó O cara coroa Ali na frente é o hospital, vende as coisas Ah, ali também é a área do xerife, ó Se você perder o ganho Não, peraí Aí, ó, o próximo Os caras jogando ali, ó Que isso, essa música, mano? Do nada, tio Conheci o chapéuzão aqui, tio É, meu Vou pegar o chapéuzão do cara Doutora, deixa eu fazer uma pergunta Ó, ficou bonito em mim, ó Ô, Gegê, você é o que? É o seu irmão? Ó, ficou bonita É o seu irmão? É o bonito assim, ó Onde que é esse chapéuzão aqui? O da doutora ali Ô, você é parente do Gegê aqui, ó Não, não, mas é igualzinho Eu acho que é esse filho de uma égua aí que ficava me chamando de bêbado Eu? Ah, faz igualzinho o Gegê, ué Não, não, ó Tá metendo um louco, nem te conheço, trouxa Quero ver, quero ver se a doutora é esperta Aqui tem a doutora dele, negócio de xerife, pra prender os caras lá dentro Ah, eu sou o xerife, deixa eu perguntar o senhor aqui Não, xerife, não, eu sou eu Ah, o senhor, o senhor xerife É, nada, ó Eu queria, eu queria conhecer ali dentro, eu tenho que ser preso pra conhecer ou pode ir lá? Tem, tem O que é isso? Só dar uma olhadinha lá dentro? Não, olha pela janela aí Ah, pra janela? Tá bom É só você fazer, o oficial dá uma carada na sua mão, ok? Ah, lá dentro, ó Quer ver, ó, testa com esse aqui, pra você ver, ó Não, não, eu quero ver se você dá um soco nele aí, ó Olha o tamanho dele aí, eita! Cuidado, rapaz Ah, trouxa Aqui é o negócio de doutor, então é isso aí, mostrei tudo aqui da cidade pra vocês aqui, mano Ali é onde o cara treina um cavalo animal Então deixa eu voltar aí, roubei o chapéu de eu não sei de quem, véi Vai garoto, vai garoto, é esse aqui que eu quero Esse tem x, tem x, dá mais dinheiro Vai, vai, aí Calma, calma, fica Fica Esse aqui me deu uma xifrar que eu não tava gravando na hora Não, mentira, mentira, não vai lá, vou dar facada Vem, vem Meu Deus, eu não consegui Ô cavalo burro do desgrama, véi Me ajuda Ah, que isso, mano Como que eu não consegui dar facada, cara Esqueci de pegar a faca Vai, vai, agora você vai correr atrás dele, vai Quero pegar esse aqui, que esse aqui já dá pra me comprar já o cachorro, acho, hein Vai, 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 vai Cansa não, cansa não Não, tá cansando Tá cansando Não, tá cansando Tem que parar um pouquinho, senão ele vai coisar Ah, que isso, eu vou atrás de ti Não que não, hein Cadê o bicho, mano? Sumiu Que isso, mano, é que eu perdi um animal daquele, véi Pô, é muito lerdo esse bichinho aqui, mano Tem que achar um treinador pra ele, véi Na moral, acho que a primeira coisa que eu vou fazer Eu vou treinar esse bicho, cara, na moral, véi Em vez de gastar com o cachorro, eu vou gastar com ele, véi Ele cansa muito rápido Eu tenho que ter pelo menos um treinamento com a mula, véi Que isso, eu tiro Ô pipoco O pipoco tá comendo, fi Pô, aqui os tiros, mano Vai lá pra trás, né Ah, sim, que susto Olha lá o homem lá em cima, apontando uma pro outro lá Oxi Ah, é policial Ah, tá apontando o dedo, achando que era arma, cara Que porra é essa, véi Achei que ele tava apontando uma arma pro outro ali Oh, aprendi Ah, que susto, isso aqui tá sendo roubado Vamos comprar aquele chapéuzão ali, tá ligado? Tem, agora olha pra trás, agora olha pra trás fazendo isso Olha que chapéu bonito É, vem ali, ó Não, é pra ali, ó É pra cá, né É pra lá É pra lá, vai ser alguém pôr pra ali Que porra é essa, cara? Olha isso, mano de doido, mano Os caras apontando o dedo, mano, é isso? É pra cá, ó É pra cá, ó É pra lá, ó Pra lá, tem um animal que queria pegar que ele fugiu lá Ó, olha aqui Achei a coluna pra ficar mais Olha a docinha, olha a docinha, ó Deixa eu ver se eu consigo arrumar a grana aqui Ô, senhor, só pra perguntar aos senhores aqui que usam cavalo Conhece alguém que treina cavalo? Eu conheço Ele tá por aí? Vai lá no Rancho Esmeralda que você treina Rancho Esmeralda? Onde que é? É pra lá, ó Pra lá mesmo? É, pra lá, sem brincadeira Eita, olha ali, olha ali Vai chutar cavalo dos outros, ó Ai, trouxa Olha lá, o cara vai atrás Olha lá, olha lá Tá bom Foi o Tilápia que recomendou que você ganha desconto Tirata? Tilápia Tilápia? É Ah, muito obrigado Belo redondo aqui ao seu dispor Bom demais Bom trabalho pro senhor aí Tilápia? Aí, é um tal de Tilápia Então a gente tem que achar esse local pra treinar o cavalo E falar com o tal de Tilápia É isso que a gente vai fazer, mano Deixa esse cavalo Deixar essa zebra um pouco mais rápida, mano Olá, senhores Opa Vou perguntar pros senhores aqui Vocês não querem participar de uma coisa muito importante pra vida desse animal aqui, não? Esse animal aqui do lado aqui, ó Ah, não, piada Agora tem dois GG Tá vendo que ele tá muito chorando aqui, ó Tá com fome, entendeu? E aí eu tentei dar algumas gramas pra ele Não come, não Aí que eu tô falando Eu tô querendo juntar uma graninha aí pra dar uma treinada nele Pra ver se a barriga dele dá uma dilatada melhor Cês não querem ajudar, não? Deixa eu ver uma coisa Eu te ajudo Ô GG, por que que você tá chorando? Fala o seu número da sorte aí Que cada um ajudar com dois dólares aí Cuidado, cuidado, cuidado Ele gosta de dar uma porrada aí, cuidado, hein? Ele vai dar uma coiçada, hein? Cuidado Pô, cuidado Pô, cuidado Opa Cuidado aí, ó Bateu no bicho, ó lá, ó Que isso Pô Eu vou te descer a porrada Opa E aí, ó Cês conseguem ajudar o próprio coitado ali? Levanta o seu número da sorte aí, homem Que eu te ajudo O número da sorte Rapaz, mas que porradinha aquele ali, ó Que isso Ô Caramba Até quando eles vão ficar se batendo Paca o nome da bota, né? Rapaz, cê tá batendo um bêbado 609 Aí, homem, toma aí Que isso, muito obrigado Mas você não tá bêbado, não Muito obrigado Sou um homem trabalhador aí Parou Toda vez que cê fala parou, cê não para Os animais tá muito... Ô, muito obrigado Não, vou descontar o soco Cuida bem do seu animal aí, hein? Parou Ele vai voltar mais forte ali agora, hein? Muito obrigado, hein? Isso Fica na sua aí Que trouxa do caralho Vambora Consegue uma grama Para deixar ele treinado Que isso, rapaz Cês não aguentam muito soco, hein? Caralho Não vou brigar com esses caras não Os caras tão tomando soco ali Não cai, velho Ó, 20 dólares Aê, agora sim No próximo vídeo Nós vamos treinar a nossa zebra Agora sim Agora a nossa zebra Vai ficar sinistra, mano Então se vocês que estão gostando aí do vídeo Deixa o like, inscreve no canal Ativa o sininho O próximo vídeo vai ser treinando ela Vamos testar ela E vamos atrás de mais grana Para poder pegar nosso cachorro Nossas coisas Então valeu Falou Até o próximo vídeo Ele fuma Tchau Tchau